Olá gente, é a Amelie da MagrecerCerto.com. Hoje eu gostaria de dar pra vocês dicas do que fazer quando a gente quebrar a dieta. Bom, muitas vezes a gente se deparou com aquela situação de ir no churrasco, uma festinha de aniversário e se deixar levar pelas bolsinhas, né? Então a minha primeira dica é, primeiramente, não cometa o erro de ficar muitas horas em jejum, pois como eu já expliquei no site, se você ficar muito tempo sem comer nada, o seu corpo vai diminuir o processo metabólico e assim ele vai, para economizar energia, vai gastar menos calorias. Então, no caso, isso não seria bom, certo é comer de 3 em 3 horas. Outra dica é, não se desespere por ter quebrado a dieta, porque um dia que você acabou quebrando a dieta, isso não vai fazer engordar. O que engorda mesmo é comer errado todos os dias. A terceira dica é, que nos próximos dias, você coma alimentos ricos em fibras e beba muita água, porque isso vai facilitar mais durante o processo digestivo, a limpar e também tente comer alimentos mais saudáveis e alimentos mais naturais também, como frutas, vegetais, conforme o prato ideal, que eu sempre expliquei no site também, no curso de reeducação alimentar grátis, né? Então, é isso, nos próximos dias, tenta incluir mais fibras e também beber bastante água. Outra dica é, evite consumir bebidas alcoólicas nos próximos dias, porque essas bebidas, elas são muito ricas em calorias e não tem nenhum tipo de nutriente. Então, nesse caso, o seu metabolismo, ele iria dar preferência para queimar aquelas calorias que você consumiu das bebidas alcoólicas e ia deixar de lado a proteína, carboidrato e as gorduras para serem queimadas e isso acabaria acumulando no seu corpo. Então, é isso, gente. Foram algumas dicas básicas e eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de se inscrever no canal e continuem sempre acessando o site, ok? Eu falo com você em breve. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri